Fala galera, eu sou o Isaac Nascimento e esse é o meu primeiro vídeo. E resolvi fazer um vlog para explicar o conteúdo dele. Então, o que eu vou apresentar no meu canal são animações feitas por mim. E quem vai me ajudar é o Felipe. Ele me ajuda a criar as histórias e as edições. Vocês vão entender essa coisa de história? E quando eu fazer outro vídeo? Vai. Então, era isso. Tchau.